Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Você deve, todas as vezes que assistir um vídeo meu, clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e clica no joinha. Compartilhe também. Vamos fazer o nosso canal crescer. E agindo dessa forma, o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você todos os vídeos em primeira mão. E também, você vai estar aprendendo magias, orações, momentos com a cigana, os números da sorte, ensinamento dos pretos velhos, decretos de São Germém. Você vai estar aprendendo e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Tá bom, meu bem? Hoje, esse vídeo é um decreto pra você que tudo te magoa. Você que é uma pessoa muito sensível, não pode olhar meio que de lado pra você, que você já está sofrendo. Alguém fala duas, três palavras, já te magoou. Então, pra você que é muito sensível. Então, coloque na sua mente, no seu coração, que você é Deus em ação. Nós todos somos Deus em ação. Nós somos partículas de Deus. Então, meu bem, vamos ativar essa centelha divina que habita em cada um de nós pra que, de repente, você ganha uma resistência espiritual, emocional, mental e nada que vir de fora não vai te atingir. Você não vai sofrer mais, porque tudo faz você ficar sentida, magoada e aí levam à depressão e pronto. Aí já ficou difícil e fica mais complicado, não é? Então, vamos fazer os decretos de São Germém. Porque você não é criança, você já é uma pessoa adulta, uma pessoa que sabe discernir o bem do mal, o feio do bonito, não é? Então, vamos ignorar essas mágoas, esses ressentimentos e vamos deixar de ser vítima, vitimismo. A espiritualidade ensina muito isso. Então, vamos deixar de ser frágil, de ser muito delicado, mimado e ignorar. Aprenda a ignorar o que está fora de você. Pode te magoar, pode te xingar, se você ignorar não vai te atingir e você não vai sofrer. Então, vamos fazer comigo. Eu, fulana de tal, eu sou não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo, eu comando com autoridade. Eu deixo de ser vítima. A partir de agora, ninguém mais consegue me magoar. Porque eu sou Deus em ação. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento, todo elemento discordante que procurar me magoar, penetrar ou interferir em minha vida. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência eu invoco e decreto para mim a luz divina, o círculo eletrônico invisível para que nada que estiver fora de mim possa me atingir. Porque eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação. Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.